Aqui na locução DJ Giva de Blumenau Santa Catarina Uma mensagem para o dia dos pais Para você amigo papai de todo o Brasil e do mundo Especialmente para você papai caminhoneiro Sabemos que muitos heróis do asfalto levam uma carga extra Muitos deles passarão mais um dia importante Mais um dia dos pais, longe de suas famílias Aqui não é mais um vídeo meus amigos É a realidade do trecho Feliz dia dos pais para todos os papais E que nessa data tão especial Todos os caminhoneiros Tenham o mesmo destino Os braços de sua família Querido filho Mais uma vez eu vou estar longe no dia dos pais A saudade dói Dizem que homem não chora Ainda mais caminhoneiro Não é verdade A vida na estrada É feita de desafios e sacrifícios Rodando a gente aprende que em casa é só uma parada Que é preciso seguir em frente Mas nada disso é capaz de diminuir o que eu carrego no peito Meu amor por você é maior do que todas as estradas do mundo Lembra das vezes que eu prometi que ia chegar e não deu? O assalto é testemunha da minha luta por estar aí Eu só espero que algum dia você me perdoe O destino a gente não escolhe filho É escolhido por ele Longe de você Cada minuto parece uma eternidade E cada vez que eu volto Eu vejo que você está diferente Acredita nos teus sonhos meu filho E corre atrás deles A estrada da vida é longa Não tem atalhos Escuta tua mãe Estuda Você só vai ser livre Quando puder escolher seu próprio caminho O meu já está escolhido A estrada é minha paixão E se nesse dia dos pais Eu puder te pedir um presente É o seu orgulho que eu quero meu filho Que você se orgulhe das minhas escolhas Assim como eu tanto me orgulho de você Te amo meu filho Uma homenagem pra você papai Na voz do DJ Diva Deus abençoe a todos Deus abençoe a viajada Onde quer que você esteja Proteção mais que divina E pra você migão Vai com Deus E para você Para você Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto